Oi, galerinha! Tudo bem? Vamos brincar? Vamos! Hoje eu vou mostrar para vocês a minha casinha, as minhas amigas e os meus amigos e os meus bichinhos. Vamos então começar? Galerinha, aqui embaixo é a minha cozinha, onde eu adoro fazer a minha comidinha e um bolo de chocolate. Ai, como eu amo! Quem ama meu bolo de chocolate? Aqui está a minha sala e no sofá está sentada a Chelsea assistindo televisão. E aí está meu violino, que eu amo tocar. Lá em cima está a Débora, que está na minha cama, no meu quarto, descansando um pouco. Aqui na área da churrasqueira está a Miriam. Oi, Miriam! Oi, Barbie! Lá do outro lado, vou mostrar para vocês os meus gatinhos. Galerinha, eu não posso pôr junto com a Mel. A Mel fica querendo correr atrás dele o tempo inteiro. E não dá desse jeito. Eles ficam ali tomando sol. Embaixo está o meu banheiro. E aqui estão os meus amigos e as minhas amigas, que vocês já conhecem no outro vídeo, né? E aqui está o meu amor, que é o Ken, que eu amo muito. Então, galerinha, vocês já conhecem a minha casa e os meus amigos. E eu vou contar um segredo para vocês no outro vídeo. Vocês não podem perder. É um segredo meu e do Ken. Então, espera aí que eu já vou fazer o outro vídeo para mostrar para vocês o meu segredo. E não se esqueçam de inscrever no canal e deixe o seu joinha, tá bom? Aguarda aí que já já a gente chega com outro vídeo. Tchau. Tchau.